Para ver Para estar, para ter Para ir, para ouvir Para sorrir e entrar Para rir, para voltar A tentar, para sentir e mudar Para voltar a cair Para me levantar Para nunca mais tentar Mentir Para crescer, para amar Para ser o lugar Para viver e gostar De gostar, de viver Para fugir, para mostrar Para dizer, para ter paz Para dormir, para fingir Acordar Para se derramar Para nunca mais tentar Mentir Para 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 a Para 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 Para